Eu vejo muito assim, o dinheiro serve para algumas coisas na vida, mas a gente pode botar assim, segurança, realizar sonhos e ajudar as outras pessoas. Eu acho que são três funções importantes do dinheiro e é importante você lidar com essa parte da sua vida. A gente ainda tem muito... é um assunto ainda, apesar de ser bastante falado, falar sobre dinheiro ainda é delicado. Muita gente tem muita crença limitante de achar que você ganhar muito dinheiro é porque você é uma pessoa ruim, porque você explorou alguém ou porque alguém está mais pobre porque você está mais rico. Eu acho que existem essas crenças que não são verdades, mas ter essa parte financeira como algo presente na sua vida, entender que é muito mais prazeroso você aproveitar a jornada do que você querer chegar numa linha de chegada. Porque quando você chegar na linha de chegada, a única coisa que você vai fazer é procurar outra linha de chegada e vai ser uma coisa contínua do mesmo jeito. Então aproveitar tudo isso e aproveitar as coisas que estão acontecendo no dia a dia, entender que cada vez que seu patrimônio vai aumentando, sua qualidade de vida vai aumentando independente do valor que ele tem. Um livro que virou a chave para mim, quando a gente fala de investimentos no longo prazo, é um livro que se chama Investindo em Ações no Longo Prazo, do professor Jeremy Siegel, que é um professor lá dos Estados Unidos. Esse livro tem tanto em inglês quanto em português. A galera que pega no pé das traduções fala que a tradução não é tão legal e tal, mas... Não mete bala, dá, tranquilo. Então esse livro foi uma virada de chave para mim. Se você já leu esse livro, se você já investe em ações, tem um livro que eu li recentemente que eu achei muito bom, que é o Mercados Adaptáveis, do Andrew Low. É um livro... É um livro para quem está começando também, mas ele é um livro que dá várias sacadas e ele fala muito sobre eficiência de mercado, que é um ponto que eu acho que é muito importante quando a gente começa a investir. Eu vejo que muitas... Não sei se vocês sentem isso com a audiência de vocês, mas as pessoas se preocupam muito com o preço da ação e ficam correndo atrás disso. Qual que é o valor justo de eu pagar uma ação? 15 reais em Itaú é caro? 30 reais é caro? Qual que é o valor justo de uma ação? E fica se prendendo muito a isso para tomar a decisão de investimento. Sendo que tudo mostra que o mais importante é você acertar boas empresas no longo prazo. E tem uma frase do Charlie Munger muito boa, que fala o seguinte... Os grandes ganhos não estão nem na compra nem na venda de uma ação, eles estão na espera. E o livro Mercados Adaptáveis, ele mostra o quão eficiente o mercado é, ao ponto de que o preço justo de um ativo está sempre flutuando, as ações estão sempre flutuando muito próximas do valor justo daquele ativo. Então você não precisa se preocupar tanto com o valor que você está pagando, você tem que se preocupar mais com o risco que você está tomando naquele investimento. Então esse livro vai mais para essa linha, eu acho bem interessante. Obrigado por assistir.